Receba a unção de Deus nesta noite Deseja a unção de Deus Queira Aleluias Derrama a tua unção Neste lugar Derrama o teu poder Neste lugar Queremos te sentir Senhor Muda o meu interior Recebe a unção Aleluias Eu queria convidar aqui Pra estar louvando conosco este louvor Duas adoradoras do Senhor Gleice e Orencia Aplauda o Senhor Amém Derrama a tua unção Neste lugar Derrama o teu poder Neste lugar Queremos te sentir Senhor Senhor Muda o meu interior Transforma a minha vida Transforma a minha vida Os meus pensamentos E faz um vosso novo Pra te servir Derrama a minha vida Derrama a tua unção Neste lugar Neste lugar Neste lugar Derrama teu poder Derrama teu poder Neste lugar Queremos te sentir Queremos te sentir Oh Senhor Os meus pensamentos Os meus pensamentos Me faz um vosso novo Pra te servir Pra te servir Pra te servir Transforma a minha vida Transforma a minha vida Envenenar Os meus pensamentos E faz um vosso novo 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 A igreja vai cantar Deus Os meus pensamentos E faz um vosso novo 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 Toma a minha vida Os meus pensamentos Me faz um vaso novo Pra te servir Transforma a minha vida Os meus pensamentos Me faz um vaso novo Pra te servir Me faz um vaso novo Me faz um vaso novo Pra te servir Me faz um vaso novo Pra te servir Pra te servir Pra te servir Pra te servir